Oi garotas, vim mostrar para vocês uma novidade que eu estou amando, esse é o rímel, ele vem assim, eu achei que vem em dois, vou mostrar aqui para vocês, nossa, isso aqui está virando uma febre agora, ele faz o mesmo efeito dos postiços, esse aqui é normal, é um rímel, só que eu acho muito bom, nossa, tem uns marcas ali que perdem, esse aqui é a marca mais famosa, esse que eu comprei até biscoce, é muito bom, biscoce, e é 3D, são 3D, esse outro aqui é de fibra, ele vem, é fibra, parece o algodão, ele parece o algodão, então você, tipo assim, eu já estou aqui usando, mas eu vou mostrar para vocês como eu passei esse rímel, como que eu usei, primeiro você vai usar o comum e depois a fibra, se você quiser maior que o meu agora que está seco, se eu quiser ele maior, eu passo mais um pouco de rímel, então você pode usar o Curvex antes e depois passar o rímel e depois o de fibra, vai dar um efeito muito maior do que está aqui, você pode ver de preto, parece postiço, mas não é postiço, simplesmente esses dois aqui, que eu estou amando, e eu assim, recomendo, aprovei esses dois, usei e estou aprovando, porque se eu não gostar, não adianta que, eu já vou falar que é ruim, então assim, esses dois estão aprovados, se vocês quiserem comprar, eu comprei no Mercado Livre, preguei um preço bom, tirando em torno de uns R$29,00, e tem esses dois, vocês acham também só o de fibra também, quem não quiser, então usou junto, o de fibra também, vocês encontram lá também, e assim, estou amando, vale a pena, acho que vale a pena vocês dar uma olhadinha, e eu acho que não vou se arrepender, e olha a técnica, então vamos lá, você primeiro usa o Curvex, eu não estou usando, mas o efeito é melhor, usa o Curvex, em seguida você passa o cílio, o rímel, o cílio, eu coloco na parte de cima também, e na parte de baixo, acho que fica um efeito bem bonito, tem que não goste, mas eu capricho, você capricha bem, assim, esse que eu estou usando, ele já aumenta, né, você passa uma vez, ele já dá uma bela aumentada nos cílios, estou gostando muito desse duro, então você passa bem, assim, com os cílios bem caprichado, bem no número também, para você aplicar o de fibras, e assim, eu não estou com maquiagem, né, porque eu estou fazendo uma demonstração desse rímel, mas com as sombras do delineador, nossa, fica um show, aí você aplica esse de fibras, ele parece um algodãozinho, né, o que agarrar na ponta, você vai tirando, porque fica, às vezes, um pontinho de, na ponta, né, mas, olha, você vai passando, você já vai sentindo, já vai ficando mais espessos, os cílios mais grossos, que lhe arde, assim, dos postiços, então você passa, assim, aí você passa mais uma camada de rímel, mais uma também de fibra, e assim sucessivamente, eu, aqui nesse vídeo, eu estou usando duas vezes, fiz duas vezes, duas camadas, o certo, assim, eu costumo fazer três, que eu acho que três fica, fica o máximo, eu fico mais, os cílios enormes, eu já vi dizer que, que tem gente que ainda foi, usa quatro, quatro vezes, pode abusar mesmo, quanto mais você fizer, mais efeito vai ficar. Então, vocês, a pudeiro, né, ensinei como eu passo, o rímel e o de fibra, né, e esse é o efeito final, eu gosto muito, e eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva no meu canal, curte aí, não se esqueça, viu, inscreva-se, beleza, não te dá nada, eu tenho muita novidade para mostrar para vocês, nossa, coisas que, realmente, valem a pena, eu dou tchauzinho, beleza?